Bom dia, boa tarde, boa noite galerinha, independente aí do horário que você está assistindo esse vídeo Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Mais um vídeo na Argentina, mais um vídeo na Patagônia Mais um vídeo na Ruta Nacional 22, sentido Buenos Aires Ou seja, sentido Rio Colorado e depois lá Buenos Aires, estamos indo devagarinho né Galerinha, vamos cruzar agora a cidade de Vila Regina Mais um vídeo passando pela cidade de Vila Regina, mais de um ano atrás, um ano e pouco atrás Nós fizemos um vídeo aqui nessa região, nesse trecho E nunca é demais relembrar esses lugares maravilhosos por onde a gente passa né Então quero convidar você a nos acompanhar em mais essa viagem, beleza? Vamos lá? Fala galerinha, então estamos na Ruta 22, Ruta Nacional 22 Estamos Patagônia Norte, estamos fazendo mais um vídeo cruzando aí por Vila Regina No outro vídeo nós, aqui nessa marginalzinha aí ó, nós paramos lá na ponta, desci, mostrei o caminhão Pra quem acompanha os vídeos lá atrás lá, vai lembrar desse vídeo aí Visitando Vila Regina, ou passando por Vila Regina, uma coisa assim é no nome do vídeo Galerinha, região da produção da maçã Muito cultivo da pera e descobri hoje que há pêssego também Pêssego maravilhoso, parei ali num lugar ali, numa banquinha Comprei umas peras, comprei uns pêssegos, pêssego dando na geladeira As peras estão aqui ó, o pacote desse, seis reais mais ou menos convertidos pra reais Barato, não é caro né Mas é aqui a região da pera, pera argentina Aquela pera bonita que você acha no supermercado aí, na sua casa no Brasil Quando você vai no mercado É essa pera aqui galera Pera argentina É, a maçã, queria comprar maçã, mas eu não Eu até gosto, mas não sou muito da maçã, acaba estragando Então eu acabei não comprando pera assim A hora que ela vai madurecer ali galera, vocês não tem noção Eu devoro pera, adoro E pêssego já, mandei ver aqui alguns Tá gelando ali, botando na geladeira Adoro pêssego também Gosto pêssego mais, mais verdinho Não gosto pêssego muito maduro É, então tá ali na geladeirinha ali Só dando aquela resfriada Mais tarde mandar ver Café da tarde vai ser pêssego Né Olha as imagens aí galera Vila Regina é muito bonito Muito bonito mesmo É Lugar aí, top Aqui na, aqui em Vila Regina galera Tem uma Aduana Tem uma aduana que quando carrega fruta Aqui nessa região Milquém É General Roca Quem carrega em É Não sei o nome das outras cidades ali Mas enfim, quem carrega Nessas regiões Tem que fazer a aduana aqui Passa por uma Deixa eu não sei mais Passa por uma inspeção a carga A carga vai por uma inspeção Talvez verificar a qualidade Essas coisas, né Pra poder seguir para o Brasil Então É Tem que fazer essa aduana Toda a carga que carrega lá atrás Faz essa aduana Então galerinha Estava Outras coisas que tem produção Aqui na região É Uva Cultivo da uva também tem Tá Inclusive tem várias vinícolas aqui Na região Então Vinhos da Patagônia Né Vinhos da Patagônia É São Aqui nessa região São feitos É É Ameixa Ameixa também E O que que é outra coisa Uva Uva Ameixa Acho que é isso aí Uva Ameixa Aí o pêssego A maçã E a pera Que são os principais aqui da região Né Aqui também tem muitos lugares vendendo 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 Vinhos Vinhos da Patagônia Vendendo Sidra Né Champanhe Sidra na verdade Maçã Inclusive tem várias fábricas Na 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 Vazam Na beira da rodovia Né De Sidra É E Licores também Licores de pêssego Licores de Licores de pêssego Licores de Ameixa Tem Licores de Tudo que é tipo Ali Então Algumas coisas Que tem aqui também Na região Aqui Como a gente tem que cruzar a cidade Né Então Vários semáforos Aí Cidade de Vila Regina Cidade bem importante Aí Na região da Patagônia Né Vila Regina General Roca New Can São cidades bem importantes Aqui da região Tem uma outra cidade Que fugiu o nome Que foi a cidade onde eu carreguei A outra vez fica Entre General Roca E New Can Tem uma cidade no meio ali Já quase colada Com New Can Fugiu o nome galera Fugiu mesmo Aí um pouquinho de Vila Regina Pra vocês Cidade bonita Vocês estão vendo que a qualidade do asfalto Aqui pra essa região é muito boa né galera Eles estão Duplicando Muito lugar ali pra trás Ali a gente passou agora Muito lugar sendo duplicado Né Isso porque Aqui é onde Onde sai a A Transporta Onde passam os caminhões né Transportam a maçã A pera Todo o cultivo deles Sai por aqui Então Estão investindo nessa região aí Né Fechou Fechou mas não Estava embalado aí Não quis parar Tá tranquilo galera Tá tranquilo Lá tá fechado Vamos devagar Agora Não posso cruzar a cidade Por causa do Semáforo Ele faz o caminhão sair Levantar Não é um pesado Vamos Vou pegar uma água ali galera Vambora Vou colocar o cinto Dei um pulo Dei um pulo na geladeirinha ali Não vê esse friador Nem a geladeira Vou pegar uma água Já sei de bater Ué Já fechou o negócio Não deu nem tempo de passar O caminhão demora Pra passar galera Então O pessoal pede carona Até vou explicar pra vocês A nossa empresa Ela não é permitida Dar carona galera As portas são quinadas Pra dar carona Teria que dar comando Então E é muito perigoso Também Uma região que a gente não conhece Até no Brasil Independente de onde for É complicado hoje A gente tá dando carona Estamos cruzando aí Vila Regina Cidade da Maçã Cidade do símbolo aí Vocês devem ter percebido Ali atrás O símbolo O símbolo Da Da O morte da cidade É uma maçã Então é a cidade da maçã Mas aqui Em Vila Regina Tem a festa provincial Da uva Quem que seria A festa provincial Provincia é estado Então seria A festa estadual da uva Deixa eu ver galera Eu acho que é aqui Aqui não Eu ia dizer pra vocês Que era a doana A doana é lá na passarela A doana que eu falei Pra vocês lá atrás Então tem a festa provincial Provincial da uva Em general roca Festa provincial Da maçã Inclusive agora Quando nós passamos Lá atrás Estão montando o palco Estão montando o lugar Onde vai ser a festa Que deve ser No próximo final de semana Agora Eu não olhei a data exata Mas estão montando o palco Estão montando Um pátio bem grande lá Estamos cercando Tinha policiamento Deixa eu ver Acho que não é aqui Então Festa provincial Da maçã General roca Né E a festa provincial Da uva Aqui em Vila Regina Do lado direito Mais uma empresa De maçã Tem várias Tudo que é lugar É empresa de maçã Tampeira Enfim E a doana Que eu falei pra vocês É aqui galera Nessa passarela Que termina a cidade Você entra à direita Aqui ó Deixa eu entrar Esse carro aí Entra aqui Do lado esquerdo Entrando à direita Pega pro lado esquerdo Bem aqui do nosso lado direito É a doana aí De Onde faz toda A parte De escarização Da fruta Que tá saindo Dessa região Então tem que passar Por aí Beleza Passamos então Vila Regina Já estamos fora Da cidade Já estamos Direcionado aí A Rio Colorado Né Pra onde nós Próxima parada Nossa No Paraíba Colorado Abastecer E Lá seguimos Sentindo Buenos Aires Né Santa Rosa Santa Rosa Depois vamos pegar A ruta 5 Se eu não me engano Buenos Aires Ruta 5 Depois 41 Vamos sair Vamos sair em Vamos sair em Vamos sair em Vamos sair em Ruta 41 E depois pegamos A 8 Sentindo Buenos Aires Ali Zarate na verdade E Zarate É Já seguimos Direto pra Pra São Borges Nós vamos fazer a doana Nossa travessia Para o Brasil Beleza Galerinha Mais um vídeo Pra vocês Mais um vídeo Na Argentina Na Patagônia Mais um vídeo Mostrando as belezas Naturais De todas as regiões A gente passa Espero que tenham gostado Espero que tenham curtido Espero que Que Estejam gostando Dessa viagem Que a gente está fazendo Né Se gostou Deixe seu comentário Deixe seu like Né Comente Deixe seu recado Ou Sua sugestão Ou sua crítica Não tem problema Fique à vontade Beleza Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lado Na sua boleia No seu trabalho Um abraço E fui E se gostou Sede Como Eu 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 E aí